E aí galera, no Serra VIP de hoje você vai conhecer as três vencedoras do concurso e o garota making-off. O evento Fáceis aconteceu na Glitter em Caxias e teve a presença de apoiadores, candidatas e muita gente bonita. No último bloco vamos conferir então o making-off da grande vencedora. Serra VIP está começando. Apoio, VIP e companhia. Hoje o Serra VIP está fazendo a sua própria cobertura no evento Fáceis, realizado aqui na loja Glitter Shoes para comemorar um ano de programa, veiculado toda semana em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Hoje será premiada a garota making-off 2008. As três meninas mais votadas pelo público receberão prêmios dos apoiadores Glitter Shoes, Erika Generoso e Sandra Munari. Eu estou com a Patrícia, proprietária da Glitter Shoes. onde está sendo realizado o evento Fáceis. Patrícia, o que você está achando do evento ser realizado aqui na loja? Bom, primeiramente sejam todos bem-vindos. Para nós é um prazer aqui da Glitter estar podendo receber todo o pessoal do Serra VIP em comemoração a um ano do programa. Nós somos parceiros já há bastante tempo. Deixa eu ver, a gente está com um ano e meio de loja. Já faz bastante tempo, afinal, que a gente é parceiro do Alexandre. E para nós é super importante poder realizar com ele, comemorar com ele esse um ano. E principalmente a premiação agora das gurias, que são lindas. Elas já utilizam os nossos sapatos para os making-offs. Então, por que não poder ceder o espaço, poder conhecer a nossa loja? Enfim, é bem legal. Isso para nós é um prazer. Mas vai ser difícil escolher a menina? Com certeza. São 40 meninas, né? E são lindas. São muito bonitas. Eu não sei ainda a premiação, não sei quem ganhou. Mas acredito que deve ter sido bem difícil a escolha. Vou conversar com a Janaína agora. A Janaína, como é que foi a tua participação no programa? Foi ótima. Eu gostei muito de fazer o programa. O pessoal do programa é muito 10, eles são muito legais com nós. Participam inteiramente com a gente. O que foi o mais difícil durante o ensaio? Acho que a última parte de se apresentar, comentar alguma coisa, como eu sou. Acho que essa foi a parte que a gente fica um pouco mais nervosa. Falar na frente da câmera, daí para a TV. É, gagueja um pouco, fica um pouquinho vermelha, mas no fim foi tranquilo. Já tinha feito algum ensaio fotográfico? Não, nunca fiz. Foi a primeira vez que eu fiz. E a timidez? Foi grande, foi muito grande. As pessoas comentaram depois que tu participou? Como é que foi? Comentaram, até comentaram antes de eu ver o programa. Eles até falaram, ai, te vi no programa. Pois é, eu não ainda. Depois eu demorei um pouco para ver, mas eu vi. A Thames também participou do making of do programa Serra VIP. Como é que foi essa experiência? Eu gostei bastante. É que eu nunca tinha feito fotos profissionalmente. Então para mim foi bem diferente, bem legal, bem bacana. Gostou da produção, das roupas, da maquiagem? Nossa, eu gostei muito, assim, a maquiagem. Muito, muito bem feita, assim. Bem profissionais, o pessoal está com a gente, assim. Então com vocês, eu gostei muito, bastante. Você conseguiu se sentir à vontade, deixar a timidez de lado? Sim, o Ali nos deixa bem à vontade. Tipo, ele, se tu quer, tu faz. Se não, tu não faz. É bem tranquilo, assim. O que tu acha que a menina tem que ter para ganhar esse concurso? Eu acho que tem que ter carisma, né? E querendo ou não, beleza, simpatia. Acho que é isso. Viviane, como foi participar do Serra VIP? Ai, foi ótimo. O pessoal, ele é muito legal. Eles trataram a gente muito bem. E, ai, foi muito bom, assim. A gente ficou super à vontade. E as meninas todas são muito lindas, assim. Valeu muito a pena mesmo. O que foi mais difícil de fazer no ensaio? Ai, não teve nada, assim, mais difícil, assim. Você já tinha feito algum ensaio? É, eu já fiz bastante fotos, né? Desde pequenininha aí. Mais ou menos eu já tenho uma ideia, né? Como é que é, mas foi bem bom. O que tu acha que uma modelo tem que ter para fazer um bom ensaio? Eu acho que tem que ter bastante concentração. Ah, que difícil, né? Não pode ter timidez, né? Tem que deixar a timidez de lado. É, o bom é se soltar bastante, mas o importante é se concentrar no trabalho, esquecer do resto, né? Se concentrar no que está fazendo. A Jéssica também participou do making-off do programa Serra VIP. Como é que foi o convite para participar do programa? Ah, eu adorei. Eu acho muito legal representar a beleza gaúcha fazendo esse making-off para o Serra VIP. Acho legal. Foi legal fazer o ensaio? Já tinha feito algum antes? Eu fiz um antes com o Alexandre, faz um tempinho atrás. E ele falou, ah, Jéssica, eu vou fazer outro bom. Adoro, ele é muito gente fina. Adoro, adorei. Não ficou tímida? Não teve nenhuma dificuldade? Não, não. Já estou acostumada. Adoro. E tem meninas maravilhosas. Eu não sabia que tinha tantas. Uma mais linda que a outra. Apresentando a beleza gaúcha. Isso aí. O que tu acha que a menina tem que ter para ganhar esse concurso? Simpatia. Simpatia e carisma. É só. É só. A Marcela Bertuzzi, que foi princesa da festa da UBA em 2006, também participou do making of do Serra Vip. Como é que foi essa experiência? Ah, foi super divertido. Na verdade, quando a gente fez o making of, eu nem imaginava que isso fosse um concurso. Eu pensei que era só o making of, que era fazer as fotos e tal. Nem imaginei, só tinha me provido demais. Mas foi legal, você já tinha feito alguns ensaios, né? Na verdade, sim. Eu faço algumas fotos quando me convidam, mas eu não sou profissional, nem nada. Eu faço porque eu gosto mesmo, me divirto. E o Ali é um amor, então ele me deixou super à vontade. Foi ótimo fazer, com certeza. Isso é muito importante, né? Pra deixar a timidez de lado. É verdade. Eu acho que boa parte da foto, pra ela ficar boa, eu acho que, claro, a modelo tem que ajudar e tal, maquiagem, iluminação. Mas o fotógrafo tem que deixar a modelo à vontade, assim. E o Ali deixou, ele foi super divertido, a gente riu muito. Então eu acho que valeu a pena, foi legal, sim. Jéssica, como é que foi participar do making of do programa Serra Vip? Foi muito interessante, né? O Ali me convidou, eu nem me esperava participar, eu nunca fiz ensaio antes, né? E eu adorei, adorei. Sinceramente, são de parabéns por toda a produção. Teve alguma dificuldade durante o ensaio ou não? Olha, como eu nunca fiz um ensaio antes, né? Eu precisei de algumas asquilhinhas, né? Mas nada, como é... Teve que se concentrar pra vencer a timidez. Exatamente, exatamente. Mas é natural. O que tu acha que a menina tem que ter pra ganhar esse concurso? Ai, olha, eu acho que tem que ser simpática, tem que ser carismática, tem que ter aquele sorriso, tem que ter aquela simpatia, não adianta. Cristiane, como é que foi essa experiência pra ti? Bom, como eu falei no meu making of, foi uma experiência inédita, porque eu sou muito tímida, eu até trabalho com o público, mas assim, fazer foto na frente de câmera, sabe? Aí todo mundo vai me ver, é muito difícil pra mim. Mas eu acho que foi muito gratificante, assim, eu não vim com o espírito competitivo pra cá, eu vim mesmo me fazer presente pra agradecer, né? A oportunidade, porque eu achei lindas as fotos, sabe? As roupas, a maquiagem, o cabelo, eu me achei linda, eu me achei maravilhosa, tá? E assim, foi uma experiência, assim, inovadora na minha vida. E pra esse evento, o Sr. Ravip trouxe o Flávio, que é bartender há cinco anos, né? Como é que você entrou nesse ramo? Bom, eu comecei fazendo um curso de coquetel, na época, aí meu profissão sabia fazer flat, que é malabarilho de canta-rafa, nesse caso. Aí a gente fez esse curso com o professor, faz cinco anos que eu trabalho no Caxias do Sul, inclusive sou o único no Caxias que faço esse tipo de trabalho. E aí Tchau, tchau